E ela brisa na noite, o grave bate a bunda dela, vai de chão Piversinha, periversa, maluca, mal paredão Te fiz uma poesia, espero que você sinta No ar da noite você fica mais bonita Cabelos ao vento, minha preta mulata Eu tenho certeza que se nossa mão me mata Eu penso em te buscar, mas eu sei que tô de a pé Um dia eu te convido pra ir lá no Bato Zé Tomar uma cerveja, sei que você não nega Deixa tudo comigo que você é de semiféria Vai doer, vai sarar, se eu te perder Se eu não te achar, se eu te buscar em qualquer lugar Foi num baile de pavela que eu vi ela rebolar Lida, menina, donzela e a quebrada dela É longe da minha, magia, malícia, molejo Meu dedo me mostra mudança, maldosa, vou de bicicleta Você diz que não, mas supira em mim Quero ter você dançando pra mim Não te trago flor, mas em cima do flor Queria dizer, ai, necessidade amor Ele se amou, 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 ele se amou.